Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês E a análise de hoje foi muito, mas muito, 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 muito pedido aqui no canal Porque é uma luva da pôquer Vocês sempre me pedem pra mostrar luva da pôquer E hoje eu trouxe uma luva E não é uma luva qualquer, é uma luva pra grama sintética É galera, é a Pôquer Speed 4 Synthetic Grass Quer conhecer a luva? Depois da vinheta! Vamos lá então galera, estou aqui com uma das luvas mais pedidas aqui no canal E vou mostrar tudinho pra vocês Falar o que que eu achei Eu já joguei com essa luva e vou contar toda a minha experiência Então fica comigo até o final porque o vídeo tá muito bacana Vamos então aqui conhecer essa luva da pôquer Que vem nessa embalagem aqui ó Toda especial Toda perfuradinha de nylon Uma embalagem bem, bem produzida Vamos abrir aqui e pegar esse modelo Olha só Bonita né pessoal? Vamos analisar e eu vou falar pra vocês aqui o que que eu achei da luva no final do vídeo Tá bom? Vamos começar analisando aqui o dorso da luva Você já pode ver que é um dorso bastante trabalhado Por quê? Porque o dorso aqui ele tem quatro partes de látex Quatro peças de látex Olha só, tem uma peça aqui Uma peça aqui Uma aqui E uma aqui Ou seja, é um dorso super trabalhado Ele é em látex sintético Justamente porque é uma luva que visa durabilidade É uma luva feita pra grama sintética Então o dorso é sintético Aqui a gente tem a logo da puma emborracha Emborrachada A gente tem um micromesh aqui na área de transpiração Temos aqui uma cinta de excelente qualidade Uma cinta sintética também Tá com a descrição aqui ó Speed 4 Synthetic Grass O nome da luva Etiquetinha da Poker Aqui E o SRG Que eu vou falar já já pra vocês A munhequeira dela é elástica de excelente qualidade Conta também com velcro de muito boa qualidade Tem também um puxador aqui pra auxiliar você a calçar a luva E eu queria falar pra vocês que esse dorso aqui Ele me lembra muito da Champion 5 É uma luva muito É uma construção muito parecida com a Poker Champion 5 Vocês não acham? Eu achei Agora vamos pra palma Que é o mais importante aqui dessa luva O mais diferente né Porque essa palma aqui é a SRG O que que é SRG? Super Resistant Grip Ou seja É uma luva voltada para durabilidade Olha só essa palma Como é diferente das palmas que vocês estão acostumados Vocês já viram algumas luvas Turf Aqui no canal né As luvas Turf normalmente tem a palma preta Todas as luvas Turf que eu peguei aqui tem a palma preta Essa aqui tem uma palma branca Ela é uma palma que mistura né Um pouco de látex sintético Deve ter um pouco de látex natural também Junto com o sintético Mas é uma palma voltada para durabilidade Tá? E tem Grip também Como eu falei pra vocês Eu já usei Eu fiz um jogo de Futebol Society com ela Ela se saiu muito bem Só que é um tipo de palma que você tem que usar Ela sempre seca Tá? Eu fiz isso Joguei com ela seca E ela se saiu muito bem Deu pra fazer várias defesas seguras E a durabilidade foi ótima Porque vocês podem ver que ela tem zero dano Ela foi bastante exigida nesse jogo E ela tá com zero dano Ela tá praticamente nova É uma luva nova Esse látex aqui tem 3mm de espessura E tem também um venote E aproveitando aqui na palma Como vocês podem ver Ela é no corte flat O corte tradicional Eu não sou muito fã do corte flat Mas eu confesso que nessa luva ficou bom A experiência foi bem agradável mesmo Vamos calçar a luva e ver como ela fica? Olha só Bem bonita Bem confortável Essa aqui é um tamanho 9 E ela ficou perfeita pra mim Então eu aconselho Se você usa 9 Pode pegar a 9 Se você usa 10 Pode pegar a 10 Ela respeita bastante A numeração das luvas Vamos fazer um pequeno teste de gripe? Olha só Essa luva aqui Ela tem duas lavagens Tá? Olha só Tá com um gripe bem legal E aí pessoal Gostaram da luva? Comenta aqui embaixo O que você achou Se inscreve no canal Se você não é inscrito E antes de sair Deixa aquele like Porque ajuda muito Aqui o nosso canal Beleza? Vejo vocês então No próximo vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!